Conferência de imprensa com o Jaime Faria após a primeira Rora da Coifine do Drag Open. Jaime, aproveitas as tuas palavras ainda em off. Estavas a dizer que hoje não correu muito bem. O que é que não correu bem e o que é que te faltou, então, nesta estreia aqui? O que é que faltou? Estive ali a fazer uma reflexão, um bocadinho curta, ainda não falei com o treinador. Claro que posso dizer que faltam um bocadinho de horas em terra, vindo rápido, diretamente. Faltou um bocadinho mais... Nunca tive de chegar do jogo pelo jogo. Estive mais a tentar aguentar, não a procurar referências, nunca pensei bem como é que eu posso ganhar uma adversária hoje. Estive mais a aguentar, não a tentar procurar referências da terra, de como é que ele chegava. Tive-me a aguentar fisicamente porque não não, 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 não. não, não, não joguei muito a cara-a-cara, só joguei mesmo o primeiro seto. Foi para ele ali, tive break de cima até, tive alguns menos em que podia ter agarrado mais. Mas lá está, tive um bocadinho no vazio este jogo, não tiro grandes coisas este jogo, só diferenças para a próxima semana. Portanto, eu acredito que as pedras de ativistas para a próxima semana sejam muito maiores devido... Não, sem dúvida, sem dúvida e vou aproveitar esta semana para treinar bastante, para estar bem metido agora na terra, para ganhar referências, espero jogar a próxima semana, se não jogar tranquilo, mas espero um tempo agora treinar bem, com bons jogadores, aproveitar ter aqui imenso exigente para treinar e que vou treinar agora em terra e pronto, mas não posso controlar. Tu falaste aí de pouco tempo, adaptação à terra, este é um dos exemplos em que um jogador por ser bem sucedido nos pares, desculpa, como tu ainda agora jogaste a final na boloura, perde tempo de adaptação para o torneio seguinte numa situação como esta, como é que psicologicamente se lida com isso, o facto de uma semana correr bem e poder prejudicar, entre aspas, um bocadinho o seguinte, como é que te vais preparar para esta situação, que no fundo pode acontecer mais vezes, e até seria bom sinal, mas como é que mentalmente lidas com isso? Sim, separamos as coisas, a semana correu bem em paz, não dando 25 anos, perdi na segunda ronda, até com o Enxatrip, que a primeira é a ganhar três semanas atrás, mas depois de pouco ganhou o torneio, ele estava a jogar bem, acho que foi isso, acho que, pronto, espero que este pegue um bocadinho, ainda joguei um dia final de pares, espero que o, sem dúvida, dias de treino, só treinei, curiosamente, os meus treinadores pediram para entrar uma vez em terra, treinei antes do par, tudo bem, ganhamos a media final, mas fora isso, só treinei ontem meia hora, e vejo o aquecimento para o jogo, claro, não me importa nada, se tivesse ganho de final de pares, ainda teria sido melhor, mas trouxe 16 pontos dos pares, e agora, os pares perdiam um bocadinho de tempo de adaptação, e claro, tempo para lhe estar batido. São bons problemas, não? São bons problemas, claro, são bons problemas, se me perguntarem qual é a minha prioridade, eu diria que é, sem dúvida, de siglares, mas pares também é muito importante para mim, até porque tem melhor classificação de pares que siglares, mas claro, foi um bom problema para o Seste. E o facto, tudo o que tens vindo agora nesta entrevista ajuda a aliviar a derrota, saber que o país não está tão bem preparado, ela ajuda a aliviar? Não, não, eu não gosto de pensar dessa maneira, tipo, pá, dizer, pares, dinheiro das farsas, pena, tudo bem, não, tipo, é claro que este jogador joga bem, é competitivo e tal, mas eu penso que estando mais metido no jogo, talvez de cabeça mais fria, tipo, muito, a pensar em a melhor coisa, um bocadinho mais emotivo, não tanto a jogar o jogo, a pensar, o que é que eu quero fazer. Se tivesse mais metido no jogo, teria feito melhor resultado, não diria ganhar, mas teria feito melhores coisas. Estás aí com uma camisola, uma t-shirt, aliás, remachado? Sim. Nós temos jogador. Sim. Queria-te fazer uma pergunta parecida a que fizemos ao Henrique, ele esteve lá, tu não, obviamente porque estiveste na Valora a jogar, mas ainda assim terás visto, acompanhar a distância da Seleção Nacional a seguir em frente e olhando para o futuro, como um jogador que de certeza quer representar Portugal a mais alto nível, o que é que significa para ti, de certa forma, associar esta conquista deles a subdivisão? É ótimo porque alguns dos jogadores que estão lá, sobretudo o Nuno e o Francisco, já tive a oportunidade de treinar com eles no mesmo sítio, acho que são muito boas referências, se eles conseguem também, acredito, treinando com eles, acredito também que consigo lá chegar e é um objectivo, sem dúvida, jogar na Seleção, dá-me muita motivação ver aqueles momentos espectaculares, o público, o jogo do Nuno, dá-me muita motivação e é por esses momentos que eu quero jogar, quero lá chegar e é incrível o que eles fizeram e têm vindo a fazer, já estou nos qualifais lá, no outro grupo e que se eu chegar lá um dia, espero que ainda lá estejam eles e com o Rui também, capitão, mas ainda falta muito, pronto, estou a fazer o meu caminho, passo a passo e pronto, é sem dúvida um objectivo já a Davis Cup. Aproveitando a deixa do equipamento de um dos teus treinadores, não é único, mas um dos ser o capitão da equipa da Taça Davis, há alguma coisa que vais sugando entre aspas do que é a vida da Davis, ensinamentos específicos sobre aquelas experiências? Sim, eu falo bastante com o Rui, o Rui passa-me bastantes experiências, bastantes momentos que já viveu, não só agora como capitão e o que é que os jogadores passam, mas também como um jogador, e ele diz-me muita coisa boa e que para mim faz todo sentido, ainda não viver esses momentos, mais tarde vou começar a viver, espero que eu, mas sim, o Rui passa muito boas mensagens, sobretudo passar de barreira a barreira, eu tenho vindo a me melhorar bastante nos últimos meses e ele tem-me ajudado bastante, não só o Rui como o Lui, a Neuza, e sim, tem sido um trabalho de equipa bastante interessante, que tem evoluído bastante, não só dentro como fora do campo, tenho estado mais profissional, e sim, continuar com isso, eles, os meus treinadores, têm passado-me boas mensagens e ajudam bastante dentro do campo. Acho que não estou enganado, foi exatamente à ONU que jogaste as suas primeiras meias finais que estávamos hoje aqui com o Luís, foi aqui em Braga. Neste ano que passou, muita coisa mudou hoje em dia, até já és a primeira cabeça de sério agora com o Fábio, num torneio de 25 mil dólares, estás com um ótimo ranking, também singular, já entras direto nesses quadros principais, é algo que eras ambicioso e querias subir, mas estavas à espera de um ano depois estar nesta situação, quer em singular, quer em paz, ou surpreendeu-te de alguma forma? Era o que eu estava a dizer, o que me tem vindo a transmitir passando essas barreiras, vais-te surpreendendo, vais subindo o teu nível nístico e vais ganhando jogos, ganhando experiências, e eu, se me perguntassem, não estaria à espera de estar a trazer esse pares, sem dúvida, a 700 singulares, talvez, mas aconteceu tudo muito rápido, há 4 meses tinha 1 ponto, 5 meses, agora tenho 30 a singulares, gera pares, tenho vindo a jogar bem, sem dúvida, foi aliás o primeiro torneio no ano passado, quis ver já na gera pares, fiz meias com o Luís, foi bastante pedido, este ano vou jogar com o Fábio, jogámos 4 turnéis juntos, fizemos 3 finais, 2 delas ganhámos, boas referências, estamos bastante motivados, em desejo mais para jogar agora a nível de challenge, é que nunca jogámos juntos a este nível, e coisas boas podem acontecer ou não, mas vamos estar, vamos ao nosso lado, sem dúvida. Mas lá está a falar em bons problemas, tanto em singulares como em pares, se calhar chegas com outro aspecto a ti próprio, não por um nome desta dimensão, como é que te encaras jogar nos maiores turnéis do teu país, já com o Estatuto, por assim dizer, de finais de pares, título de singulares? Com o Estatuto, aqui ainda não sou ninguém. Sim, mas em particular pensas, ok, se sou melhor do que as últimas vezes que cheguei aqui, tenho? Sim, eu estou sem dúvida, estou a servir melhor, a responder melhor, a jogar melhor na rede, apostar melhor no jogo de pares, o Fábio também, está a jogar bastante bem, estamos a encaixar bem. As expectativas, as expectativas é apanharmos agora as cenas de cabeça, vamos ver como é aquele jogo, vamos estudar um bocadinho, vamos para dentro do campo para ganhar o jogo, e claro, vamos vendo as expectativas, tivemos que entrar com um baldecar, portanto, este ainda não é o nosso nível, um dos challenges, mas pronto, estamos bem no ciclo de Future, agora, realmente, é que vai ser um grande teste, de jogar com um par que já ganhou vários challenges, em junho, já ganharam vários features, vários challenges, e são 200, não me engano, portanto, é um bom desafio, e vamos ver se estamos a estar a um nível lá. A minha pergunta não foi muito bem feita, mas o que eu queria te perguntar era, como tens tido bons resultados, há uns meses para cá, lá está o que tens dito, as barreiras tens ultrapassando, quando chegas aqui a um torneio destes, que é um dos maiores do teu país, em cinco lá, já esperas mais de ti próprio? Sem dúvida, espero mais, claro, ainda não passei nenhuma ronda de challenge, quali, isso é uma barreira que ainda está para ser ultrapassada, mas sinto que hoje, por exemplo, um adversário que, se calhar o ano passado, eu chegava aí e tentava só jogar o jogo, hoje, já nos últimos dois challenges, eu tive sete points para ir a 6x7, são adversários os mais recentes, logo desde a primeira ponte, o Future, claro, tem que passar a primeira, obviamente, à partida, não vai ser um adversário de 500 ou de 300, aqui tem que estar logo mentindo, me tornei, a expectativa, estou a jogar bem melhor, no 700 no ranking e tal, mas, já consigo jogar o jogo com eles, sinto que tenho nível para ganhar este adversário, se tivesse mais bem preparado e mais frio, mas, claro, isto é tudo sim, 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 e, e, desde o campo é que saí, vamos ver para a semana, assim não large, mas, rapaz, esta semana ainda estou, ainda vamos jogar. Ok, obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado.